Bom, olá pessoal, bem-vindos do Robson, mais nada desse likezinho, desse joinha aqui, se inscreve no canal, você que procurou conteúdo no YouTube, achou, aqui é o lugar ideal, estamos numa série chamada Baby Frames, hoje é a 46 já é o número dessa Baby Frames aqui, nossa, inacreditável, hoje eu vou ensinar como formar uns mods para rifle, pistola, padaga, para armas gerais, para algumas armas específicas na verdade, para você ficar forte, gente, é o seguinte, você vai ter que fazer aqui, ficar esperto com uma missão, hoje eu vou deixar solo aqui, tá, você vai ver, até assim, Fortaleza Curva, seguinte, vamos até falar um pouquinho sobre isso aqui, isso aqui seria, como se fosse um pequeno planeta, como se fosse um planetinha, tá, é um lugar que ele fica vagando por aqui, entendeu, ele não é um lugar fixo, você pode estar entrando aqui, e daqui uma hora está em outro lugar, tá, o que eu vou mostrar para vocês, vai liberando os planetas próximos, porque assim, eu só vou acessar aqui, Fortaleza Curva, porque eu já liberei tanto Urano, tá vendo, ó, como já liberei também essa parte aqui, ó, de Vênus, tá, e o que vocês vão perceber, tá vendo que você tem aqui, ó, um alertinho, deixa eu clicar com um alertinho para vocês verem, ó, então esse alerta aqui, ó, alerta curva, tá, o alerta curva vai dar curva, certo, vocês sabem para que serve, não, então, eu vou explicar mais para a gente só um detalhezinho sobre curva, tá, mas o importante é o seguinte, você vai, isso aqui, gente, vai te dar umas curvas para você fazer, re-enrolar, construir itens, tá, e re-enrolar rivens, tá, depois a gente entra a profunda sobre rivens, mas essa não é a ideia agora, tá, então o que acontece, quando tiver essa Fortaleza Curva, sempre, ela vai, digamos, entre aspas, contaminar um planeta próximo, né, ou dois, tá vendo, aqui, ó, esses símbolos aqui, ó, tá vendo, ó, então a missão vai continuar existindo, só que aqui vai ter uma outra coisinha chamada curva, beleza, mas não é, o vídeo não é para isso, quero mostrar uma coisa legal, e diferente, e difícil, tá vendo aqui, ó, vamos lá, espionagem, eu vou fazer espionagem, eu deixei solo, para ninguém me atrapalhar, algumas pessoas têm dificuldade enorme de fazer essa espionagem curva, e eu faço a espionagem curva, sabe para quê? Para conseguir os mods raros, mod rifle, mod de escopeta, de pistola, e de adaptador, de armas geral, tá, tem muito, muito mod aqui, vale a pena, eu já fiz assim, hoje eu fiz já, deve ser umas 10 vezes, então vocês vão ver que eu vou estar meio craque, né, de fazer espionagem, beleza, então é o seguinte, o macete, tá, vocês vão poder fazer, deixa eu matar esses bichos aqui primeiro, se eles vão acionar nenhum alarme, gente, fica até de boa, tá, o que eu acho interessante, se vocês puderem fazer, lá no seu, no sua, deixa eu matar mais uns bichos aqui, só para eles realmente não acionar o alarme, tá, vou botar o 2 aqui, tem um pouco de mana, deixa eu matar uns bichos aqui, vou botar só uma coisinha, só para eles não aparecer nada, bom, eu limpar aqui, matar mais bichos para cá, deixa eu ver se eu, peraí, deixa eu abrir esse bauzinho aqui, deixa eu achar um lugar safe, tá, aqui é safe, não, tem mais um bicho aqui ainda, caramba, eu não quero que eles acionem nenhum alarme, nada aqui, vamos matar mais, já que eu tô matando, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá, eu não quero que acione nenhum alarme, vai assim mesmo, não, não vai parar aquele bicho, eu quero falar sobre bolachinha de mana, entendeu, vai para lá, se eu quero limpar a área aqui, eu vou achar um lugar mais tranquilinho para falar muita coisa para vocês, vou lá no fundo de novo, vou lá voltar para o fundo, sair desses alarme aqui, vamos lá para o fundo, aqui a gente vai estar mais tranquilo, fui empolgado, tá, seguinte, digamos, vocês vão perceber aqui, gente, ó, que eu tô com 110 de mana, certo, o que você vai fazer, gente, você vai ter lá no seu inventário, vou apertar o que aqui, ó, esses aqui, ó, né, que são consumíveis, você pode fazer isso aqui, ó, um gerador de mana para você, lembra, no vídeo passado eu mostrei uma espionagem, eu não usei isso aqui, aqui você pode usar também, tá, o que você vai fazer, você vai clicar lá na sua forja e construir esse gerador de mana, de energia, gerador de mana, né, de energia, e você vai instalar no consumível aqui, tá, como você vai usar, chegou aqui, ó, você aperta o que, ou põe uma técnica de atalho e clica aqui, ó, ele vai pôr no chão, ó, tá vendo, ó, ele vai pôr no chão, ele tem uma área bem grande de amplitude, entendeu, ele vai estar gerando mana para você ou para os aliados próximos, entendeu, ó, bem, você fica aqui, ó, atrás, ó, ele vai gerar mana, vamos perceber, ó, quer ver, ó, olha aqui embaixo, ó, tô com 160 de mana, ó lá, 185, entendeu, o que eu faço? Eu vou usar isso aqui no comecinho para fazer o que? Eu quero fazer essa espionagem aqui de curva sem acionar nenhum alarme, vou apertar o 2 e vou sair correndo, mesma coisa que eu vou no A, no B, não sei, tá, gente, eu vou fazer rápido aqui, não nem vou, acho, não vou abrir bowl não, que será ficar muito complicado, vamos lá, segue, segue o fluxo, ó, tem, o C tá lá, esquece o C, vamos lá, tá, se tiver inimigo próximo, sai matando, senão eu vou, porque os inimigos vão me gerar mana, tá, ó, vou meter bala em todo mundo rapidinho aqui, ó, ó, viu, matei um bichinho, já deu mana, eu não quero acionar alarme, tá, fique esperto com o número ali, ó, 2, ó, 1 segundo, agora eu vou, dá para ter 2 de novo, tá, vamos lá no A, lá embaixo, eu vou ficar esperto, se algum inimigo correr, eu quero eliminar ele antes que ele vá tocar o alarme, tá, aqui como eu estou fazendo, bem rápido, então, ó, aqui já é uma parte, o que eu vou fazer, gente, presta atenção, tá, nenhum inimigo acelerou o alarme, eu vou usar isso aqui, ó, eu vou apertar o 2, ó, tá 3 segundos, ó, presta atenção, hein, 1, 2, ó, 2, vou lá, vou matar o primeiro bicho aqui, não tem importância, tá, vou apertar esse, vou apertar esse aqui no meio, vai, a plataforma lá vai fechar, ó, presta atenção, fechou, eu vou lá no meio, tá, vou clicar aqui, tá, vou apertar o Y, porque é um atalho, vai abrir ali, entendeu, vou vir para cá, vou aqui, de volta para esse canto aqui, ó, não é esse, é o do meio agora, vou montar esse inimigo aqui, 3 segundos, vou esperar, porque tem uma arma aqui em cima, tá vendo, ó, vou ficar aqui, aperto o 2 de novo, vou apertar esse aqui, ó, vou apertar o Y, não precisei apertar o Y, vai ter o atalho, vai criar, vai criar um campo ali embaixo, ó, abrir, tá, vem aqui de novo, tem 17 segundos, o meio está livre para mim, vou descer ali, ó, fechou, ó, fechou a plataforma de novo, tem 17 segundos, dá tempo, não, porque tem uns alarmes lá, tem um guarda ali, ó, vou apertar o 2 de novo, agora eu vou lá, tá, aperto aqui, foi automaticamente, vamos usar para a zona que eu fiz o atalho, ó, abriu aqui de novo, do lado, tá, e agora eu vou lá no cantinho, tá, apertei, vou invadir, e vou apertar o Y de novo, atalho, são os atalhos, tá, abriu a pontinha aqui do lado, agora eu vou rar para fora aqui, beleza, vamos lá, agora vamos lá para o B, minha reta aqui, ó, no finalzinho do vídeo eu mostro para vocês como estão os atalhos, tá, gente, vocês vão ver que o Dan está apertando o Y, está fazendo de novo o 2, aperto o 2, vou matar, aqui é preciso de mana, tá, mana, 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 vamos ver aqui, matar mais bichos, eu meti bala ali, talvez vou acionar o alarme, não quero acionar o alarme, você vai matando geral, vamos lá, ninguém ali, mas me matei, um peguei mana, outro peguei voado, acho que ninguém foi acionado, você também já era, você aqui já era, ali já era, o B está ali, ali tá, quando ele te ver, procura matar, tá, gente, quando estava invisível ali, ele sabe que alguma coisa passou, mas não sabe o que foi um trovão, um raio, tá vendo, nem sabe o que aconteceu com ele, vamos lá, nada, vamos matar um monte de bichos juntos, ah, isso aqui ele é que tentou correr, né, mas não tem jeito, tá, ficou um pouquinho para trás de um, opa, às vezes o bichinho desse aciona o alarme, tá, gente, não deixa ele fazer isso, vou pegar dois de novo aqui, ó, dois segundos, tem um aqui embaixo, então eu estou limpando os bichos, eu estou muito olhando para o radar ali, nada ali, beleza, agora eu vou mais no silêncio agora, opa, não é para cá não, é para baixo, ó, aquele cantinho aqui, também está aqui embaixo, ó, mapa confuso esse mapa aqui, né, vamos lá, um segundo, vou apertar agora, espero dar um pouquinho, dois, vou de novo, agora eu já vou, não vou mais matar, vou mais na manha, apertei aqui, já, nossa, estou com muita sorte nesse negócio de escanear, esse aqui é o seguinte, é no fundo, tá, gente, vou matar o primeiro bicho aqui, esse cara vou matar, vou passar aqui, ó, lá no fundão vai ter uma plataforma, tá, eu posso ir matando direto aqui, gente, ó, agora eu vou no fundo, ó, tem dois inimigos aqui, ó, matei os dois, tá, três segundos, vou esperar um pouquinho aqui no escuridão, aperto dois de novo, vou lá, ó, quer dizer, viu, tem um laser ali, ó, né, ó lá, vem aqui, aperto o Y, que é o atalho que eu criei, agora aqui de novo, vai ter um inimigo aqui dentro, cadê, morreu, morreu, já era, perdeu o playboy, apertou aqui o X e o Y de novo, tá, espera abrir a portinha, cadê a portinha daqui, foi pra cá, não vi, não, não foi aqui não, sabe quem é esse aqui, não lembrei, não, que é a portinha, não faz mal, a gente volta do mesmo jeito, tá aqui, hum, pera lá, opa, aperto dois, pra não se tornar nenhum alarme, quase que, opa, não é apertando esse buraco, não, é por cima, chega aqui, dando uma dobada, aí, vamos lá, fazer de novo aqui, pra sair é por lá, vamos lá, ó, tá vendo que eu tô com pouca mana agora, eu tenho 49, tá vendo, e eu não sei se eu mato, o que eu vou fazer aqui, ó, vou esperar aqui embaixo do buraco, tá, eu vou, tá jogando mana aqui, ó, você pode até jogar duas, tá, gente, ó, vou pôr duas aqui, pra você ver, automaticamente, ó, por quê, ó, e vou apertar o, aperto dois, vou apertar dois, tá, o que acontece, isso eu encher mais rápido, tá, vai fazendo o que comigo, ó, ele vai deixar eu com mais mana, tá, eu estou lá em cima, me procurando, olha ali, cara, totalmente esse barulho, tá aqui embaixo, olha lá, tá, vestir mais um pouquinho aqui, tem mais duas recargas, ou você também tem mais uma aqui, vai, vai, aí, agora eu vou embora, vamos lá, vamos embora pro C, e eu, você tá um pouco mais longe, eu tava 900 metros, mas dá pra, você vai saber, você vai saber que tá tudo, me viu, mas não vai ser um alarme não, filho, deixa pra recarregar, ó, tem os vestidos mais duros aqui, aí, dá pra fazer com outro personagem? aqui, dá, mas vai ser um trabalho que você não tem ideia, gente, tá, vamos aqui pelo buraco, vamos pelo buraco, aqui, ó, pra cá, aqui nesse cantinho aqui, esse mapa de curva, meu, é cheio das nove horas, isso aqui, meu, opa, mata aí esse clima, ele não me viu, você tá aí, me dá mana, deixa eu botar uns caras aqui, ó, esse aqui tá um tambor aqui, sai daí, explodiu, explodiu tudo ali, é, vamos pra cá aqui, ó, pra cá, esse aqui é mais tranquilinho, aqui por baixo, ó, e o mapa, ele é meio, assim, alguns pontos são iguais, mas eu até me perco aqui também, viu, não, você não vai acionar nenhum alarme, 400 metros, apertei dois de novo, tem uns bichos aqui, eu não sei se eles me iam ver, aqui é bom, você sempre tá olhando no radar, tá, gente, eu tô com um olho aqui embaixo, ó, e outro aí na tela, ali, pra ver se tem um inimigo por baixo, aqui, ó, esse mapa é tudo cheio das... matar esse aqui ou de trás, tá, velho? não, você não ia tocar o alarme, se você deixar ele vivo ali, ele vai correndo lá, chama os amigos dele, ó, lá, tem um intruso aqui, opa, vamos lá, não sei, falta só mais um, aqui é o seguinte, ó, não, presta atenção, gente, ó, aqui é pular na plataforma dali, ó, eu vou pular naquela plataforma, e vou pular naquela no fundo, tá, ó, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, ó, eu vou pular naquela, e vou naquela no fundo, e vou pra dentro, tá, vou esperar que dá só o delay aqui dos 12 segundos, e vocês vão ver, aqui vai ser, aqui eu fiz já bastante, então, vou pular o 2, presta atenção, hein, gente, ó lá, é o Sr. Locke, pulou, foi, Fakur, pulou, matou esse aqui, pulou pra cá, no cantinho ali, vai pro lado no finalzinho aqui, ó, aqui, ó, vem aqui, desce aqui, vai ter um bichinho subindo aqui a rampa, já matou na volta, aperta o Y, ele não subiu, não morreu, aqui no finalzinho, gente, aqui, ó, mata o cara, e mata o alarme em cima, beleza, aí vai descer, vai descer um pouquinho, tá, não tem nenhum alarme aqui, vai apertar no X aqui, ó, ai, apertei, eu, ó, isso aconteceu, eu bati, olha só, só porque eu bati nisso aqui, subi, acionou o alarme, entendeu, mas tudo bem, não era bom, né, eu queria fazer sem tocar, mas aqui, você faz, gente, quando eu vim aqui, gente, você vai na manhinha, e eu prefiro dar o X, porque se foi só eu passar aqui, bater no bicho, o bicho já se doeu, tá, então vamos lá, mas eu vou fazer, né, não era ideia de acionar nenhum alarme, né, mas tudo bem, e aqui, gente, isso é interessante, aqui dropa o Elmo, né, o neurovisor do, por cima? o neurovisor do, do Heros, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu peguei aqui, que é também um drop muito importante, tá, gente, e até o que eu vou colocar no inscrito do vídeo ali, é o drop do, 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 peraí, 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 tem por baixo, isso aqui, por baixo, não, por baixo não, por cima, não tá certo, não, tá errado, vem subir aqui, depois de subir aqui, eu vou pra lá, tá, tá, a porta aqui, ó, é, um, tipo, um ninho de gatos aqui, vamos lá, beleza, o certo a gente faz, dá pra fazer sem tocar a laminada, tá, gente, vamos ver, isso é por cima ou por baixo, isso aqui, isso aqui, é por aqui, por dentro, é por dentro, agora eu tô atropelando todo mundo, é matando todo mundo, é tocar a laminada, foi tudo aí, mas vocês entenderam como faz, deu pra ver bem direitinho, vou mostrar depois assim, gente, o atalho aqui, pra você colocar lá o decodificador, tá, mas não vai estragar o meu final aqui, do mod, vamos ver o que ele veio aqui, ó, tá vendo esse mod aqui, gente, tá, vai vir uns mod amarelinhos, raros, tá, então vai vir de rifle, você quer ver de escopeta, tá, e além de vir relíquia, vem algumas coisinhas também aqui, e aqui, no final aqui, você tem a chance de 5%, de vir o neurovisor do, do raros, tá, que o raros, você vai comprar, você mesmo se compra, não, vai ter uma jornada raros, tá, e você vai conseguir fazer, o negócio aqui, agora eu vou mostrar pra vocês, como a gente vai montar, o nosso, você viu apertando o Y rapidinho, não foi, como eu apertando o Y, é o seguinte, aqui no consumíveis, o que você vai instalar, vamos lá, você vai instalar isso aqui, gente, ó, decodificador, cadê o, deixa eu voltar aqui de novo, aqui ó, tá vendo assim, decodificador, tá, o que você tem, onde você vai comprar isso, você vai comprar, na máquina aqui, se eu ver se é no, se é aqui na frente, eu vou colocar aqui, decodificador, deco, ó, aqui ó, tá vendo, decodificador, tá vendo, ó lá, dispositivo de uso único, usado para invadir automaticamente os painéis, beleza, o que você vai fazer, você vai instalar ele no seu consumíveis, tá, você vai instalar ele no seu consumíveis, esse aqui, você não precisa querer, até que detalhe da gente, você põe aqui no consumíveis, tá, qualquer lugar, beleza, o que você vai fazer, quando você chegar lá no painel, tá, você vai apertar o X no painel, pum, apertou o X, né, digamos que aqui fosse o painel, né, eu aperto o X no painel, e depois eu aperto o Y, tá, que é isso daqui que eu estou construindo, tá, vamos ver o que ele pede, cada 10 dele, vai pedir, 3.600 rates, e 3.600 de nano sporo, tá, vou construir aqui, ó, e assim, aonde você farma nano sporo, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá gente, mas eu vou deixar aqui a dica já, ó, você vai querer, criar uma chave, tá, e você vai vir nessa missão aqui, aqui das missões, tá vendo, Derelict, tá vendo, aqui em cima, procura fazer de sobrevivência, tá, você fica a 10, 15, 20, 30 minutos, isso é de pegar, em meia hora, você pega mais ou menos 30 mil, nano sporo, tá, nano sporo, neurovisor, tem essa sorte também, vir do Célio Loroquim, tá, e tem, e os, além dos, das relíquias, beleza gente, então é isso aí, deixa seu likezinho, seu joinha, eu já mostrei pra vocês a build do Loki, eu acho que já, mas eu vou deixar aqui, ó, pra mostrar a build do Loki, ó, tá, essa, essa foi a build que eu fiz do Loki, tá, ela tem duração, nada muito especial, uma arma, você pode usar outras armas, mas basicamente, você vê aqui, ó, nem tem alcance, só duração, tá, então tá usando muito mais, e esse modzinho aqui, em breve eu vou fazer um vídeo, pra mostrar pra vocês, não dropar, beleza, então deixa seu likezinho, seu joinha, e até mais tarde, no Baby Frame, valeu pessoal, até mais, vamos jogar o Air Frame aí, não para não, deixa seu likezinho, e,